Música Então fala aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight A gente vai fazer um vlogzinho aqui no canal falando sobre a resolução de cada que sim Mano, como vocês viram aí no título, ela voltou E eu quero fazer um aviso importante pra vocês aí a respeito da resolução de cada Vai ter um pessoal que vai dizer, nossa, mas como assim ela voltou? A Behavior tirou do jogo, a Behavior simplesmente baniu a resolução de cada Eu já tentei botar aqui e não consigo, agora eu tomo barra preta e tudo mais Eu tento forçar 1080x1080 no meu monitor e não vai Eu tento fazer, tipo, uma outra resolução diferenciada e não vai Sempre dá barra preta, sempre dá barra preta e eu não ganho fove nenhum Simplesmente o pessoal descobriu um outro jeito de botar a resolução de cada no jogo E sim, tem como, através dos arquivos do jogo Você vai lá no PC, abre os arquivos do jogo Edita uns comandos e tudo mais ali, linha de comandos e tudo mais Uns arquivos ali de texto, pelo que eu vi aqui bem por cima, tá? E simplesmente você ganha a resolução de cada de novo Você ganha o fove, não é zoeira não, você realmente ganha o fove Você consegue ver através das estruturas por cima Você tem um ângulo de visão muito maior como sobrevivente e tudo mais O pessoal realmente descobriu como colocar a resolução de cada novamente no DVD Só que, mexer nos arquivos do jogo gera banimento Então, eu quero avisar pra vocês aí, o pessoal que Tá vendo os vídeos aí, ah, como botar a resolução de cada em 2022 Como é que eu boto a resolução de cada depois da Behavior ter mudado Vocês vão tomar um ban, tá pessoal? Vocês vão tomar um ban muito grande Ah, mas eu já botei aqui e tô rodando de boa Já fiz isso aí e até agora não deu nada Pode fazer aí, galera Uma hora o ban vem, tá pessoal? Uma hora o ban vem Um amigo meu já foi mexer antigamente nos arquivos do jogo ali Pra alterar um pouquinho a headlight do Killer E deu mais ou menos alguns dias depois A conta dele tinha sido simplesmente banida Você pode não tomar ban daqui a um mês Daqui a alguns meses Mas uma hora o ban vem, tá pessoal? Bom, e pra que era utilizado a tela esticada antigamente aí? Pra quem é mais novo no jogo e tudo mais O pessoal utilizava pra ganhar um pouquinho mais de campo de visão E isso era muito bom pro lado sobrevivente Pra quem não sabe, tem estruturas no jogo Que foi feita pro sobrevivente não ver o Killer E o Killer poder enganar o sobrevivente dando o Mind Game Que é o grande efeito do jogo São os Mind Games Que é o quê? O Killer fazer uma jogada que o sobrevivente acha que ele vai fazer E ele fazer outra pra poder conseguir o hit em cima do sobrevivente Né, então Quando tinha a resolução esticada Esse tipo de Mind Games em certas estruturas simplesmente não existia Porque você via o Killer através dela Você conseguia simplesmente saber se ele tava indo ou voltando O que ele tava fazendo Simplesmente você tinha a total visão E a Behavior via isso como realmente algo Que era uma vantagem que o sobrevivente não deveria ter E ele estava tendo porque ele estava abusando de uma resolução que permitia isso Que esticava a tela do jogo Dando alguns foves a mais Que era o suficiente pra ele conseguir ver através das estruturas E tem muitas pessoas que são bem dependentes dessa resolução Vai ter aquele pessoal que vai dizer Ah, mas eu usava por causa do meu FPS Que eu botava aqui o jogo E poxa, com a resolução esticada eu conseguia FPS melhor E o meu jogo rodava melhor Eu sei pessoal, eu sei Eu também já usei o 1600x1080 Se eu não me engano que é levemente esticada O meu FPS era bacana Eu tinha uma qualidade melhor e tudo mais Hoje eu tô jogando o jogo em HD Pra poder manter o 60 FPS cravado E eu poder jogar tranquilamente Tanto na live quanto em off live, né Então assim Eu recomendo pro pessoal que Poxa, não sabe jogar sem tela esticada, velho Ou você joga no padrão do jogo 16x9 Ah, mas eu tenho um PC que não roda Depende de tela Não, desce pro HD, velho Que vai rodar Desce Desce por 1280x720 Que vai rodar tranquilo, tá Se você já jogava com uma tela super esticada Com um gráfico totalmente horrível Você não vai se importar de jogar o jogo em HD, né Claro que não Então assim pessoal Passando pra avisar que É banível, tá Tem um pessoal que vai dizer assim Ah não, mas eu tô usando aqui Não deu nada Já uso aqui tem umas semanas Não deu nada Saiba que você tá correndo risco A qualquer momento de levar um ban, tá Tem vários youtubers Eu não tô criticando ninguém aqui Eu não tô dizendo Ah, deixa de seguir o cara Não tô dizendo isso, tá Eu tô dizendo que Tem vários youtubers Que já tão mostrando Como faz essa alteração Dos arquivos do jogo Dos comandos e tudo mais Pra ter essa resolução esticada Dentro do jogo, certo Já tem muitas pessoas já Começando a utilizar Desse tipo de coisa E eu quero avisar pra vocês que É banível E fica a critério de vocês Se vale a pena Ou não Joga fora Dois, três, quatro anos Que você joga Né Com vários chars upado Prestígio 3 Build fechada Ah, DLC pra caramba Skin pra caramba Fora Porque simplesmente você quer jogar Com um pouquinho a mais de fove Então Um mínimo a mais De vantagem Sobre o killer No caso Muitas pessoas Utilizavam isso aí Pra ter realmente Vantagem nos loopings E não cair nos mindgames Do killer tão facilmente Então pessoal Passando pra avisar Só um videozinho aí Que Tem que deixar de aviso Porque tem um pessoal Crescendo aí Tô vendo grupos do facebook Pessoal já comentando Ah, como é que usa A resolução esticada O jogo tirou Voltei a jogar agora Usava antes Aí já tem gente Recomendando esses vídeos aí Então fica ligada, tá Quer utilizar? Utiliza Mas saiba Que você tá correndo risco De perder a sua conta A qualquer momento Porque a alteração Dos arquivos do jogo É banível, tá Tem aquele pessoal Que com certeza vai dizer assim Ah, mas eu uso skin Aqui de Dos personagens Eu uso skin de perk Já há anos E nunca dá nada Beleza As skins ali Você mudou e tal A fotinho que o jogo tem ali Pá, beleza Isso Também pode acontecer De acarretar em um ban Mas eu acho que é muito difícil Agora você alterar Códigos do jogo Onde ele tá programado Aquela programação ali Pro jogo abrir daquela forma Pra você ter essa resolução Chegada de novo Eu acho que com certeza É muito mais fácil Você tomar um ban E abrir o jogo Qualquer dia aí E vir a mensagem Da tela de morte ali Avisando que Você foi banido Por alterações inapropriadas De arquivos do jogo Ou alguma coisa assim, tá Um amigo meu já tomou ban aí Uma vez Muito tempo atrás Quando ele foi alterar A headlight do killer Onde tem como Em comandos do jogo Ali nos arquivos, né Você alterar e deixar A headlight do killer Muito maior Pra atravessar objetos E você saber Se ele tá indo ou voltando Tomou ban Um ou dois Três dias depois Ele acabou tomando ban Né, porra Falei pra caralho Pra ele Cara, para de fazer Essas merda aí Joga o jogo normal Pipipipapá Né, mas fica aí A critério de vocês, tá Tô só dando Um aviso aqui Porque tem muita gente Leiga Que acha que não dá Nada, tá Então aí, ó Se você acha que Sua conta não vale Tanto assim Não tem muita DLC Não tem muita skin Não tem muito charupado Fica a critério de vocês, tá Mas saibam que a resolução De cada voltou E dessa vez Ela é 100% banível, tá Antigamente a Behavior Não sabia Porque era algo Do seu monitor próprio Era uma configuração Do seu monitor Mas agora Mexendo nos arquivos do jogo Linha de comandos Tudo mais Agora sim Ela pode realmente Ter um motivo muito grande Pra te meter o ban aí Mesmo que você tenha Todas as DLCs do jogo Já gastou milhões de reais Em cima do jogo, tá Grande abraço, pessoal Tudo de melhor sempre Comentem mais temas aqui Onde eu posso trazer pra vocês E a gente trocar uma ideia Sobre alguns assuntos Nesses tipos de vlogs, tá Sexta-feira eu tô voltando aí Com um novo videozinho Pra vocês Bem bacana Que já tá aí de tadinho Eu vou postar aí na sexta, tá Grande abraço Segue na Twitch E segue no Instagram E tudo mais Link na descrição de tudo Um grande abraço, pessoal Tudo de melhor sempre Valô, falou e eu Fui Tamo junto Tchau Tchau Tchau